Seu padre, diga minha penitência Pra pagar o meu pecado Pra fazer ela voltar Dizendo que estou perdoado Peço a Deus que me ajude Eu faço o que o senhor quiser Seu padre nunca fui tão verdadeiro Dessa vez eu vou mudar E se ela me aceitar Vou rezar com muita fé Tô com medo de outro homem Conquistar essa mulher Bota pra chorar, cavaleiros do morro Bom dia, albatros Se não perdão a todas as carregadas Chama, chama, chame, chame, chame Chama, chame, chame Chame, 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 chame Chame, 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 chame Desesperado vim aqui na sua igreja Pedi sua benção e também me confessa Tenho pecado com a mulher que eu mais amo Já não engano quem eu banco fiz rodar Tenho ciência que errei e me arrependo Seu padre, ao senhor, não posso enganar Tenho trocado minha mulher pelos amigos É amor bandido nos bares a parriar Tô de joelho, seu padre, estou chorando Mas eu sei que no senhor Ela vai acreditar Diga pra ela, seu padre, que eu estou pagando A penitência que o senhor recomendar Seu padre, diga a minha penitência Eu tô enrolando Tô enrolando pra abrir o som de pedra Peraí Peça a Deus que me ajude Eu faço o que o senhor quiser Seu padre, nunca fui tão verdadeiro Dessa vez eu vou mudar E se ela me aceitar Vou me dar com muita fé Achei, pronto, abri Conquistar essa mulher Agora sim, com só de pedra aberto Bom dia, Brasil A população tá chegando O Batroz hoje foi o primeiro a chegar Quer mais? Pau na sua bunda O próprio Zé tá ali também Quer mais, quer mais, quer mais Ô porra, ajeita esse chat aí Tá aqui, pronto, agora eu vejo melhor Corona Vitor Jukerskoll, Rodrigo Buki Rauner B Nord Spear Jukerskoll Já chego tomando o AD Lógico, porra Esse AD aí Esse AD sempre existiu aí do início E só tem ele Lucena Diz que hoje tá pelas tampas Nord Spear Roberto Maria Traficante E Lucena falou Melhor programa da TV Maresor É homenagem à sua semana de aniversário, Lucena Porque você não faz aniversário em um dia só, não É a semana inteira Viu? Primeiro a gente comemora o aniversário do seu braço Depois da sua perna E assim por diante O próprio Zé, bom dia Um Diego qualquer Rick Trick Alexandre Frata dopado Kevin Narcisa Imperador Sol Mesa da Kaiser Exploded Olha que nome bonito Brasil Punta Falou Já pensei que hoje não ia ter Ivan MKK Também tá aqui Albatroz Meu irmão Agora eu tenho que ficar vindo acordar o bote Ah, é você que Ah, então agora é você que abre a emissora Não é mais o O Dark Nem a Vocarona Agora é o Albatroz Ronald tá chegando daqui a pouco Alexandre Frata dopado Avisou aí ao Imperador Sol Gepolá Bom dia Dark Silent Filmados Mastigada Lucena falou que hoje é aniversário da rola dele É aniversário de morte, galera Missa Aí a missa de sétimo dia Da rola do Lucena Que faleceu E ela será enterrada No cu De quem perguntar aí no chat Certo? Filmosa já falei Nordspir Kevin Rick Já falei também Mesa da Kaiser Tá ali A mesa da Kaiser Demurge o louco J.K.Ross E pronto A chamada foi feita Bom dia meu querido Brasil Quem achou que hoje não ia ter Realmente quase não teve Porque eu tava fazendo prova Mas eu terminei rapidinho Porque eu encontrei as respostas Num local que ninguém Que nem o professor sabia que tinha Aí eu Né Espero que ele não me ouça E consegui fazer tudo direitinho Aí agora o povo do grupo Tá vindo aqui no meu privado Pode me explicar A quatro Não posso não meu amigo Infelizmente Tá bom? O cara tá querendo que eu explique questão Dez e vinte da manhã Infelizmente eu não tenho tempo meu amigão Tô em live Tô trabalhando Depois A prova é pra entregar meio-dia Quando for meio-dia e dois Eu respondo ele e falo Putz, não vi a mensagem Né? Ai, ai Prova de quê? Resistência Como é que você sabe, J.K.Ross? Resistência dos materiais? Resistência dos materiais? Dois Olha, olha que sacana Fez prova de quê? Resistência dos materiais? Vê a resistência da minha piroca Então, J.K.Ross falou A resistência da sua piroca É igual borracha Certo? Você, meu querido Tem pica de borracha Seu merda Marisol roubou a prova Continua ignorando Putz que pariu Eu não respondi o Vral ainda Eu ainda não respondi o Vral O Marcelo tá falando Vem pro ao vivo O que o Marcelo quer Bom dia, Marcelo Obrigado Desgraça É o que? Fala aí de novo Fala de novo Bom dia Bom dia Fala mais Mais Olha a voz dele Tá lisinha Vai falando aí Me orou, né? Me orou Cumprimente o povo Bom dia Galera Vocês estão Olha Como tá limpinha a voz dele Mas ainda não é o microfone não, né? Não, não Não é É o que? É a internet Nessa também Aê, o Marcelo trocou de internet Melhoramos Já tá melhorando Progresso Vai chegar o microfone hoje Hoje chega o microfone, galera Eita puta que pariu Finalmente E as lives? Vai voltar, né? Amanhã Amanhã Voltar as lives Da Litoral TV Litoral TV Junto com o episódio de Vax? Aguardem aí Hum Não, mas é real É real Amanhã Amanhã, hein? Vai voltar as lives nessa porra Finalmente Só progresso, hein? Deus é muito lindo, né? Ih Não vai concordar não, Marcelo? Sim Ah, bom Não sei o que você dizer Não sei o que você dizer Não, quem é lindo é o diabo Aí eu ia questionar Ah, então você fez pacto Pra ter um microfone novo Já ia dizer Não, não Juviana Tô com o cachorro chorando Juviana falou A voz do Marcelo mudou Teve DLC Prova de resistência Está acontecendo nesse momento Na casa do caralho Imperador Sol falou Vamos dar uma espiadinha Cadê? Que mais? Foi o Lucena que mandou ali Imperador Sol Marcelo, avisa que tá no canal E se assusta com o cabra chegando Vai, Marcelo Tô feliz, viu? Com a sua qualidade Valeu, Mirassol E galera Ninguém ainda vai melhorar mais Obrigado, desgraçado Cadê? Lucena, saudade daquele Daquele cachorro Que ficava latindo Na casa do Marcelo Eu posso dar um presente pra vocês? Quem é que tem saudade De grunhidos? Ele tá latindo aqui E que cachorro é esse? É daqui da casa O advogado perguntou A casa ainda existe? Vamos fazer hoje, Lucena A casa? O Pablo tá de folga Pronto O Brasil já chegou Então vamos cavalgar Porque a nossa live de hoje É de cavalgamento Aí como eu tive prova hoje Não deu tempo de preparar Algumas coisas pra live De manhã Então eu pego o cavalinho Que é só abrir e fazer Mas amanhã Eu vou ver Amanhã de manhã Vou ver se eu faço Um desgraças do ringue Em um jogo de PS3 Porque tem mais formas De personalizar O boneco Então vai ficar mais legal E também Hoje é terça Então na quinta de manhã Vamos fazer o Pequenos Trambiques Grande Maracutaias Na Lan House Eu vou Eu vou Eu vou me familiarizar Melhor com o jogo Vou procurar a vassoura Que eu perdi Ô Marese Talvez você não comprou O taco de novo É Essa porra Gastei 40 dólares Num taco de baseball Nessa porra Nessa buceta Espero que não se repita E pronto A programação da manhã Por enquanto é essa daí Tá certo? Por enquanto Agora vai dar pra mostrar Pretinha em HD Olha aí Pretinha em HD Ela tá aqui do meu lado Você quer mostrar? Ou deixa pra amanhã Não, guarda pra amanhã Na sua live É bom que eu polvo É É Guarda as coisas Eu sei isso Guarda as atrações E o jogo do peixe Vai rolar? Albatross tá perguntando Não sei Albatross Pode ser É Rauner Hoje o apresentador Está melhor Tá xingando logo Do começo da live Aí Já começamos Opa Amanhã tem live de powerpoint Powerpoint é o teu rabo Que vai ter Duartinho Viu? Eu vou transmitir aqui A figura do teu rabo No powerpoint E todo mundo vai ver O jogo tá rodando Lisinho Aquela lá Aquela outra lá Foi teste Agora tá lisinho Ah E na sexta-feira Eu acho Que eu vou fazer de manhã O porrada Com todos os Tecans O que vocês acham? Do 1 até o 7 Agora eu tenho Tecans 7 Cadê o Dark? Cadê o Dark? O Dark vai apanhar em todos Então tá aí A programação toda Da manhã Das manhãs Amanhã desgraças do ringue Depois Tem o que que eu não lembro mais? Pequenos trambiques Grandes maracotaias E depois Porrada Certo? E sábado Tem a Knator Então pronto O horário da manhã Está fechado Isso se eu não tiver Outra prova Bora Cavalgar Vamos abrir as apostas Vamos ver Stream Fala pra ela Que o remédio É me amar Daqui a pouco O coração Pode parar Outra vez Eu não sei Se consigo Ajudar Cadê? Qual cavalo Vai ganhar? Não Vou morrer Em qual luta Não? Cavalo Achei Apostas Qual cavalo Pronto Tá aí As apostas Na tela Cadê? Cadê? Bota na tela Bota aí Tá aí Pronto Já apostaram Ali Já apostaram No C Como é que você já aposta Assim, Marcelo? Ah, eu, né Não sei Eu aposto Por apostar, né Então você vai É na sorte Total É Bom, tem 16 A rota é longe do microfone? Tá bom, meu bem Tá bom, meu bem Obrigado por avisar Tá bom? Ok, obrigado Valeu, Brasil Bota São 16 cavalos Mas só pode apostar De 1 até 10 Certo? Vai Tá aqui Vamos mostrar o 5 Tá aqui o 5 Marcelo Ih, caralho O que é isso aqui Que eu fiz? Marcelo, você Falta pouco, né Pra começar a apostar Em cavalo Hum, falta Tô jogando no bingo, né Diariamente Pra quem não sabe Tá viciado no bingo Marcelo E é verdade Ver um bingo real É, é um bingo de verdade Vamos chamar a polícia? Ah, não Marcelo, viciado em bingo É mole Eu tenho que chamar a Mari A Mari Ai, nossa Ela vai Ela vai levar o Maciota A falência Se ela começar a ir nos bingo Tá aí este cavalo Que eu não lembro qual que é É o 4 Agora vamos ver o 2 Tá aqui o 2 Jonathan Marcelo vai comprar Aquelas boinas de velho E vai passar a manhã toda No hipódromo Não é verdade? Tem um jockey club aqui Só que É suficiente Aí, ó Cuidado que Apostar em cavalo É perigoso, viu Você perde a casa Perde terreno Rapaz Por isso que geralmente Eles constroem O jockey club Perto de ponte Porque o final É, né Aí, às vezes O apostador Quer tomar um banho De mar Tá aqui o 10 Cavalo 10 Cadê o Lucena? A Lucena gosta tanto Desse programa O 6 É, o Gordo Esse cavalo é muito bem Apresentado É Perde o cu Meu vô Uma vez Perdeu a geladeira No truco O Jonathan Felipe falou Meu Deus Mas vazia Ou com comida? Açufou com comida, né Aí é foda É uma aposta mais cara Ainda Harbour Ó, o cavalo Do teu Harbour Tá aqui Vamos todo mundo Botar no Harbour Vamos Quem chegou? Sim Quem chegou? Farbe Arthur Lucena Raça pura Alegria de viver Gordo Brilhento Mulato Manhento Que sai na porrada O que der e vier Bosta numa combinação Perfeita Cachaça Mais revolta É igual Tá morrendo Morreu, Lucena Morreu Lucena Arthur Lucena Lucena Mãe Que verdade A verdade A verdade É que A humanidade Não sabe Seu destino Descobri que te amo Demais Lá vem ele com gracinha Tudo bom, Lucena? Tudo bom? Bom dia Bom dia Melhor programa do Brasil aí Olha Que bom Mais um viciado Chegou Isso aqui, Lucena É em comemoração Ao seu aniversário Que foi dia 18 Obrigado A gente já Faz quatro dias Que a gente comemora O aniversário do Lucena É igual Deus Asteca A gente comemora Por semanas O aniversário do Deus Tá aí Viu, Lucena Programação especial Eu ia fazer mais especial Ainda Eu ia colocar Corrida de hipopótamo Mas não existe Aí vai cavalo mesmo Ah, mas Se quiser a corrida de hipopótamo É só pra sua mãe correndo O quê? Mas não foi você Que fez a glória No Madagascar, não? Foi, não? Quem foi? Fiz o Moto Moto E sua mãe fez a glória Você fez quem? Moto Moto Que isso? Era o namorado dela Moto Moto Bote aí no Google Moto Moto É ou não Como é que Ninguém lembra o nome desse cara Como é que você lembrou? Porque eu assisti Ah, você se identificou com ele? Foi Foi? Então tá bom Bota na bota Marcelo, parabéns pela qualidade Viu? Tá muito bom Tá bom demais Valeu A gente consegue ouvir Seu tom de voz Sem grumidos Diferentes Sem latidos, né? Eu espero É verdade Au, 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 au Textal, au, au, au Ó, lisinho Sem nenhuma travada Lisinho Veja só E vai melhorar ainda mais Com o microfone Com a chegada do microfone Marcelo ficava estressado E gritava Parecia que ia morrer Ah, mas era engraçado Não, eu vou pôr o microfone de novo É o mesmo É, ainda não chegou, né? Ou chegou? Não, não chegou não Tá, mas em breve Ele estará com o microfone Novinho Lindo Falando lindamente E apresentando Né? Apresentando os programas dele Na volta das lives Da Litoral TV Então, terminou o tempo aqui Apostou, Lucena? Apostei Em quem? Veja só Eu fui pela média, né? Da Estamina e tal Eu fui no seis No crossfit Ah, no crossfit Tá, eu vou no teu harbor, tá? Ok Sim, deixa eu mandar um beijo aqui pro Jonathan Pensei que era uma breja Não, é um beijo aqui pra ele Que tá pedindo um beijo Desde o começo da live Então, um beijo pra você, meu querido Beijo, meu arrombado Bora correr Agora o Brasil se prepara Olha só O Jockey Club oficial Corrida de cavalos Ao vivo para todo o Brasil Deixa eu aumentar o volume aqui Pronto Vamo preparados? Não Só vale até o dez, hein? Morre o radialista, Lucena Agora Abriu Abriu as porteiras Os cavalos tão correndo demais É, muita correção de cavalos Os cavalos correm Muita correção Olha lá O quinze no vale Tá na frente o chocolate O chocolate com o primenta tá na frente Porque o quinze no vale Chocolate strike Na liderança O do Lucena É o número seis Ele tá Ih, ele tá ali, ó Ele tá em segundo Porque o quinze não vale Seu cavalo tá em segundo, Lucena Hum, tô indo agora olhar aqui A luta A corrida A luta? A luta Entrou? É, a galinha entrou Os estúdios, né? Da Literal TV Meu Deus, olha o Marcelo mora na granja Os bichos invadem Tem gato, tem galinha, tem tudo Lá vai, quem tá na frente ainda É o chocolate Olha lá O povo tá mandando emoji de galinha Cavalo de chocolate na liderança Em primeiro lugar Será que alguém vai passar ele? Falta seiscentos metros pra terminar O da Maressol tá ali Apareceu Entre os quatro Cadê o oito? O meu rabo tá chegando O meu rabo tá chegando Tá chegando o meu rabo Tá em segundo Chocolate perdeu a liderança Caiu pra terceiro Agora em primeiro Tá o sede Office É o escritório triste Tá em primeiro lugar Quem vem? Quem vem? Quem tá vindo? Lá vem o teu rabo O teu rabo tá lá atrás Nove em primeiro Nove na liderança Vence o cavalo nove Eu vim no nove Nove ganhou Escritório triste Olha lá O meu rabo Eu não lembro Eu não lembro do nove Ter recebido apostas não Ou se recebeu Foi muito pouco Deixa eu ver Cavalo Treze por cento Foi no nove Treze por cento E o cavalo do meu rabo Ficou ali em segundo lugar Porque o quatorze Não existe Quase né? Foi por pouco Nosso cavalinho O do Luceno Escritório triste O do Luceno Cadê o dele? Olha lá Tá aqui Meu tumou no cu Ah na puta que pariu Tá vendo? Esse é o especialista Em cavalo de vocês aí É porque eu favorito Era o quatorze E não tinha como apostar No quatorze Então eu vou fazer o que? É né? Triste Muito triste Olha lá O povo indignado Deixa eu Ajeitar aqui o chat Pra vocês se verem Colocar pequenininho Aqui no canto Colocar aqui né? Acho que tem pouca informação Nessa Eu acho que tem que ter mais né? Aqui tá bom Bota os emojis Bota a foto do Luceno No widescreen Não Aí ninguém enxerga nada Se eu colocar a foto do Luceno Tá bom Jack Heróis falou Pinto cu bosta mijo Tá aí todo mundo aparecendo Na televisão Parabéns quem apostou No cavalo nove Lembrando que ontem Na última aposta Que teve do URG Eu paguei tá? Eu paguei quando fechei a live Eu tinha esquecido Mas eu paguei Eita porra Meu controle tá doido Deixa eu ver aqui Como é que tá Como que tá O quadro de classificação De atumalacas Hein? Nunca mais a gente mostrou né? Vai mostrar um quadro né Marius? Não Não O quadro de medalhas O quadro de medalhas Não Mas eu não sou de fazer gracinha Desse tipo não Vocês confirmam Ah não Não Eu não gosto não É isso Aqui ó Caio Alexandre na liderança Traficante Em segundo lugar Tá o Kevin Vai chamar ele de traficante? Não Não Kevin é meu patrão É o Ismael Tá em terceiro É traficante? É Esse é traficante Ele pensou né Ele ficou pensando Ele O Ismael já me deu sub Já me deu beats Ficou pensando O Ismael deu sub já pra ele E agora? Então retiro o que diz Morius é traficante? O Morius é? É É traficante Cuidado que ele vai ficar triste O Dark falou O Dark falou O Kevin é dono do Marcelo praticamente Pau na sua bunda Tá em sexto Pau na sua bunda em sexto Isso é muito Isso é muito estranho de falar Não repito mais não Desculpa Em sétimo Tá o Marquinhos fodinha Em oitavo O Brasil pota Em nono O Dark careca saibot E em décimo O Corona Vitor Tá gostando Luciano? Ô bicho Eu tô lembrando aqui agora Do Pau na sua bunda em sexto Uau Ai ai Que fim levou esse palhaço hein? Palhaço Fica postando coisa de Contra Lula O tempo todo aqui No meu Zap Contra o Lula? É Bicho A fuleta é bolsonarista Ele é posto no malícia Foi Sério? A última coisa que eu pensava dele Eu pensei que ele era Pensei que ele era Chupa pau do Lila Pensei É não É não Ainda mais porque ele é funcionário público Ainda mais porque ele é funcionário público né Não Mas ele é da extrema direita Deixa eu ver aqui Quando que ele vai dar entrevista Esse merda Você disse que não queria mais? Não Eu já chamei um milhão de vezes Ele não vem esse porra Vou chamá-lo Ué Cadê o A aposta já tá aberta É? Não Tá não Ué Por que que tá a página aqui? Seleciona a opção Ih Bugou tudo Morreu As apostas Ó Vou ter que escolher um vencedor aqui Olha lá Escolhi um vencedor E tava tudo 0% Que merda é essa? Não sai Acho que voltou agora Deixa eu ver Voltou? Agora sim Tá valendo Ó Saiu Ih O mercado tá instável O mercado tá sofrendo aqui Olha lá Não tá aparecendo na tela População nesse momento Só fica esses Joões Amor Joões Aparecendo Pronto Agora sim Brasil Bora Peraí Tá apostando Sem ver os cavalos ainda Que povo Pugo da porra Aqui são quantos cavalos? Sei lá Quantos são Ah isso aqui ainda é da corrida Ainda é da corrida passada Isso aqui E o povo já tá Caralho quieto Que burro O povo apostou nos cavalos passados Vai Próximo Tem oito Esses aí são com oito Ainda bem que ninguém foi no nove e no dez É Não vão no nove e no dez Viu? Só vai até o oito Vai Esse aqui é o primeiro Ó Esse primeiro é bom Gostei do primeiro Muito bom É bom mesmo É Agora são três mil e duzentos metros Né? Puta que pariu Vocês tem tempo? Agora o dois É o cavalo Buxo estilo Vou nesse aí É Você Você se considera um buxudo com estilo Mas sabe por que eu vou nele? Por quê? Porque ele tem setenta de estamina Ah E é uma corrida com três mil e duzentos metros Ou seja A estamina Ela é fundamental Isso Para que você possa ter um bom resultado A mesma coisa você falou no outro cavalo e chegou em décimo Não Não Eu não falei da estamina Falou sim Falou sim Lucena Deixa de ser mentiroso Não Falei não O chat ouviu Não foi chat Deixa de ser Trampiqueiro Obrigado Desgraça VHC Disse Marisol Jockey Digibóia O que? Falta de respeito a essa Seu merda Vou zerar Todo Cadê? Vou zerar Usar Tomar lá Cadê? Barra Quer ver? Vou secar a conta dele O Kevin O Kevin está querendo apostar agora Mas o Kevin Então apostou no começo Quando abriu Foi Você apostou Você apostou nos outros cavalos Kevin Nos resultados Sim Deixa eu ver aqui Alguém deu beat Eu não vi Ah Foi o Ah foi o gordo que deu Então não vou ler não 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 Pô Ah Foi o VHC Marisol totalitária Paguem os impostos Marisol Collor Confiscou a poupança Me ofendeu gratuitamente Agora vai ter que pagar Por ter me ofendido O Jecos está com Um delay desgramado E o Savage Guns Falou Falou sim Gordo Filho da puta É isso aí Savage Guns Você falou sim Viu? Da estamina Não venha não Bora Dois minutos e cinquenta e dois Apostem 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 Ih Esqueci de mostrar o resto Foi Quatro Ai O um não É o cinco agora Cinco Tá aqui o cavalo Cinco O povo fica esperando E eu não mostro Cadê o cinco Pronto Este é o cavalo Cinco Agora o seis Ó Tem oitenta O sete Qual o cavalo Que a TVzinha Arrombada Vai escolher Advogado Calote Fala Calma Eu só decido no final E tá aqui o oito Ninguém apostou no oito Então eu vou nele Este é o meu cavalo O Quality Trust Vou apostar nele Ok O Luceno foi em qual mesmo? No Bush Fui no Bush Pronto O Bush enchei Almocei Eu fui no sete Marcelo foi no sete Pau na sua bunda Falou que Cadê ele? Vai no quatro Pau na sua bunda de quatro Neste momento Bora postar Um minuto e trinta Cavalinhos na tela Muito fida Ó Vivo para todo o Brasil Essa deve ser a única live De corrida de cavalo Do mundo Né? Será que tem? Será que tem outra? Eu acho que não Não sei Deixa eu procurar na Twitch Pra ver Vamos ver Ninguém traz o esporte clássico Né? Impressionante A home da Twitch É só É só Fortnite Free Fire React Minecraft Meu Deus Vamos procurar As categorias da Twitch Twitch é uma merda Né? Olha O Rica faz sábado A cor é de cavalo Ah O Rica Pancita faz? Ah Aí sim Boa meu querido Entusiasta Das cavalgadas Mas nesse momento aqui Eita porra Tá saindo aqui Mas nesse momento Tem alguém fazendo? Vamos ver Nenhum resultado Tem ninguém fazendo É Impressionante TV Maressol Exclusiva Pronto 17 segundos Já tá bom Já Vamos cavalgar Todo mundo preparado Todo mundo Com seu bilhete Na mão Corrida de cavalos E rinha de galos Por isso que o Maressol Tá na liderança Na audiência Obrigado Kevin Aqui é o esporte O esporte real É o esporte Raiz O esporte Que faz O dono de caso Perder dinheiro Vou apostar No 8 Pronto Dinheirinho casado No cavalo 8 E vamos prosseguir Para a grande corrida Estamos ao vivo Aqui diretamente Do Jockey Cool A pista está montada 8 cavalos 8 cavalos No pariu Da Maressol Largou na frente já Cavalo da televisão O Maressol Tá ali Tá ali correndo Vamos ver por quanto tempo São 3.200 metros Será que o nosso cavalo Vai aguentar tudo isso? Eita puta que pariu É muitos metros Aí já perdeu Cavalo já tá lá atrás O da Maressol Puta Que desgraça É bom Fica lá atrás É bom que ele se mantenha E aí quando estiver Perto de terminar Ele solta um peido Liga o turbo E vai pra liderança Então Tomara que o nosso cavalo Tenha técnica Tomara que ele saiba O momento exato de agir Xadrez 4D Olha Ele ainda tá ali Perto do líder Tá perto do líder Fica lá atrás Pra economizar energia Com vácuo Isso O Small é bom Entendedor de cavalos O VHC96 Falou assim Não sei apostar Sou boomer É assim meu querido Tá ali na tela Em cima Ali no GCzinho verde A exclamação Bet Você escolhe o cavalo De 1 a 10 Às vezes é 1 a 8 Eu aviso Tá Você escolhe o número Do cavalo Espaço Valor de Atomalakas Certo É só ver o jeito Que o pessoal faz Aí no chat Tá ali O da Maressol Ainda tá em segundo lugar Ele tá esperando O momento exato De agir Na liderança Tá o terceiro Wild glass É o vidro selvagem Olha aí Olha aí Olha o som Dos cavalos correndo É pra estrondar O piso Cavalo número 3 Ainda tá na liderança O 7 O 7 Tá tentando Passar o 8 Lá atrás Foda-se Ninguém se importa Ainda a Maressol Caiu pra terceiro O número 7 Agora tá em segundo Mas estão ali Na cola Ainda Falta 1.400 metros Terceiro Tá na liderança Pau na sua bunda Disse que o 4 Vai começar o sprint Agora hein Se prepara Que o 4 O 4 vai montar ali Bora 7 Ainda falta 1.100 metros Ai meu Deus Obrigado Descaração Small falou Bush style Estoura E o piso Começa a correr Seu corno equino Entendi tudo Small Agora Tômero 7 E o 7 Passou o 3 Eita O 7 Passou o 3 O da Maressol Ainda tá ali Não perdeu o fôlego Ainda tá entre os 3 Bom dia Vral Opa Bom dia Tudo bom meu querido Ah melhor agora Bom dia Vral Melhor agora Tá apostando nos cavalinhos Ah Tá carregando agora Live Então seja muito mal vindo Lá vem agora O cavalo 4 Bem que falaram Que ele ia ligar o sprint Ele peidou fedido E ligou o turbo Tá na liderança O 4 Saiu lá de trás Da puta que pariu Falta 200 metros só Lá vem O 5 O 5 Veio do nada Que virada espetacular O cavalo de número 5 Veio lá da puta que pariu E ultrapassou todo mundo Faltando apenas 100 metros Vem Vence o cavalo 5 Quem apostou nele Olha só 6% da população Foi no 5 Que ninguém esperava E veja só o nome dele Sarcástico É o cavalo do coringa Ele tava quietinho Lá no fundo E na primeira oportunidade Ele soltou Aquele peido Sabe Aquele peido Que você Ganha um impulso É o peido Que levanta Foguete da NASA Diga aí Marcelo Me peidou fedido Exatamente Embaçou a visão Dos cavalos de trás O Ivan Falou Ganhei porra De novo O pessoal Tá ganhando porra Vamos ver aqui Quem chegou Bom dia Dark Saibot Bom dia Veja só Ele chegou aqui Que milagre O senhor por aqui Um horário 10 É então Tu sempre me chama Pra estar aqui Aí hoje eu posso Então vou aqui Passar raiva Nas apostas Aqui Eu faço as estratégias Pra Faço quase uma tabela Pra poder apostar E sempre dá errado Então seja muito mal vindo Seja muito mal vindo O Dark veio Veu chafurudar É Isso O Alighieri Tá perguntando Cadê o novo microfone Do Marcelo É Tem que pegar o correio Né Não aguarde Correio não entrega Na casa do Marcelo Em breve Estreia Arcadefi falou Chegou o Johnny Sims Da Marisol Ah O Arcadefi Só tem O Arcadefi Só tem referência Pornográfica É impressionante É Quando chama ele De depravado Ele reclama Tem tanto careca No mundo Aí ele vai lembrar Do Johnny Sims Aí Tá te comparando E tá te comparando A ele ainda Dark Então é sinal De que ele te vê Com outros olhos Viu É Cuidado em Dark Tá vendo É um depravado Cadê o chat Te chamando o Arcadefi De depravado Chama aí Ele merece Ele merece O J. Queiroz Tá perguntando Quem é o Johnny Sims É um repórter Da TV Marisol Conhecido como João Pecados Apresentador Do Roda em Carne Viva Olha A primeira interação Do chat Do Peter Agapov Foi Arcadefi depravado Seja muito bem-vindo Meu querido Esse começou bem Já começou Daquele jeito Pronto Vamos ver Já paguei Já paguei Meus cavalos Nunca ganha Nessa porra Parece o sorteio Nunca ganha Que inclusive Será no dia 31 E lembre-se Da Profecia do Bebê Verde Que eu venho falando Desde janeiro Feio é o que vai acontecer No dia 31 de março Ok Eu tenho até medo Eu já tenho medo Desgraça Aguarde Esmal falou Lucena Bem que devia fazer Um intro Do Arcadefi depravado Ia ser bom Boa ideia Vamos ver então Mais apostas Antes de abrir Eu já vou Colocando nos cavalinhos Para não ficar Com o tempo perdido Então vamos abrir O próximo Tem 10 cavalos Certo? Exatamente 10 Nenhum a mais Nenhum a menos Já está ali Os nomes deles Vamos abrir A apostinha Vamos lá Já estudou Meu querido Instituto Dark Cyborg Um pouquinho E vou estudar Depois que é Dois turnos Eu não gosto De estudar Eu pego Logo direto Para me livrar Logo É complicado Encho o rabo De café E fico Até a hora Que eu quiser Acho que o Maritão Fica parecendo Aqueles alienígenas Do Mib Lá viciado Em café E com a coluna Daquele jeito Lá sentado Na cadeira De madeira É Magro Com a coluna Zoada Tá parecendo Os alien do Mib Coitado Aí o cavalo 1 E eu acordei Acordei cedo Eu achei que ia ter A aula normal O despertador tocou Acordei Quando eu vi o grupo Vi que ia ter prova Hoje Eu nem sabia Aliás eu nem lembrava Que ia ter prova Hoje Aí pô Tá que pariu Eu ia dormir Mais um pouquinho Porque a aula normal Eu aproveito E durmo um pouquinho Mais Aí não Vou poder dormir Mais Aí me levantei Não deu tempo Nem de fazer cocô Meu cocôzinho Da manhã Não fiz ainda Ainda tô com vontade Aí Fui fazer a prova Fiz Terminei Agora há pouco Deu tempo De abrir live Graças a Deus Estou livre Aí O pessoal Tá mandando mensagem Aqui O pessoal da turma Mandando mensagem Perguntando Porque eu terminei rápido Eu achei respostas Respostas ocultas No passeio direto Igual eu falei No site Caiu do caminhão Caiu do caminhão Que é um caminhão Cheio de resposta Eu tenho uma maracutaia No site Passeio direto E no responde aí Que o resto da turma Não tem Então eu termino A prova rapidinho Aí o povo Tá perguntando Como você fez a 4 Aí eu tô dando Um perdido Faz de conta Que eu fui dormir Faz de conta Que eu fui trabalhar Né Então cada um Com seus problemas Tô trabalhando O povo tá apostando 4 minutos e 10 Bora apostar Já apostou, Vral? Eu não aposto Eu não fico guardando dinheiro Pra quê? Pra guardar É pra aposentadoria, né? Mas você sabe Mas aí tudo nem zera Eu ia dizer Ah, é? Ah, Vral Já faz um ano Que zera Faz um ano Que eu tô guardando E o Vral Achando que tá aposentado Veja aí vocês Depressão Puta merda Deixa eu ler o chat aqui É... Mostra os cavalos Ah, eu esqueci De mostrar os cavalos Porra Olha, ainda saí aqui Sem querer Que merda Pronto Tá aqui, ó Esse é o 2 É... Marisol Trambix O que mais? Por que você não ajuda O seu colega? Porque eu tô em live Como é que eu vou parar aqui Pra ajudar ele Mandar uma mensagem Agora há pouco O 3 Sistema falso Vamos mostrar rápido Antes que acabe o tempo New gold É o 4 O 5 Purple plate Tá aí Hum, esse cavalo é ruim Não gostei não Próximo É o Clean fixen Tá aí Verifique, hein O 7 É o Shake Sandwich Obrigado Desgraça Que porra Que porra é isso Alexandre Frota Dopado Essa hora Estão falando No grupo da faculdade Que o doidinho Que acha que é dono De emissora Já terminou a prova Alexandre Frota Dopado Diz Não, ninguém na minha Faculdade sabe Da Marisol Não Eu nem interajo Com eles É só bom dia Nem bom dia É só Qual é a resposta Da 2 Eu só chego assim Ah, essa Pronto Tchau E é porteiro Pra ficar dando bom dia É, eu quero saber não O grupo é só É só pra isso Só pra assuntos de faculdade Não quero falar com ninguém Perfeito Tá aqui Oito Ou nove Aquele grupo A pessoa abre o grupo Só tem figurinha Daquela menina coreana Que ódio Ódio, né Eu tenho uma foto Essa aí Colocando ela Naquele No triturador No triturador De carne moída Até homem Usa isso Os cara Barbudo De 30 anos Usando figurinha De K-pop Ah, pra puta Que pariu Com esse grupo Esse é o futuro Da engenharia Pronto Os cavalos Estão mostrados Já foi nas Chupadas Da faculdade Eu não Porra de show Vocês vão na chupada Da faculdade Eu não vou não Eu gosto muito Dos nomes Dos cavalos Eu fico aqui Só admirando Os nomes Que é um nome Tão aleatório E tão bom Cadê? O que eu ia ler Ali e esqueci Salve pra comunidade De engenheiros De GLS De Natal Quando a Victor Falou Um salve Pra todos Não, os caras Da minha turma São aqueles Que vão Pra praia A noite Com um paredão De som Ouvindo Barões Da pisadinha Nossa Que depressão É desse jeito Ah Se jogar na praia Pra enfim Só pra não ouvir Jonathan falou Engenheiro Tem que ser igual O delay Odeia a árvore E pobre Não Como é que você fala Isso Jonathan Como é que você fala Esse negócio Quero ver pegar Quando estiver construindo Um prédio Pegar o que? Colar Consertei embaixo Ah tá Colar Não Aí eu colo com argamassa Quando o prédio estiver caindo Aí eu remendo Bota um durex Um silver tape Um silver tape Oito segundos Bora Cavalga Cadê o Luceno? A Luceno Fiquei infernizando Faz cavalo Marestro Se eu fiz de raparia Faz cavalinho Que eu gosto dos cavalos Eu fiz de raparia Aí quando eu abro Ele vai embora Marestro Oi Gostei muito Da homenagem Que você fez Pro Luceno Parabéns Muito obrigado Não Parabéns pro Luceno Por ser esse Grande E gigantesco Homem Parabéns Luceno Aqui eu vou apostar No sarcástico Porque o outro sarcástico Lá ganhou a corrida Bom dia Sassazinha Meu amor Ela falou Oi meu bem Tava ouvindo vocês Pela TV E agora tô pelo céu Tá pelo céu? Você morreu Meu amor Você tá no céu Você não ouviu falando Que ela é um anjo? É porque ela é um anjinho Beijinhos Pra esse apresentador Cadê? Pra esse apresentador Lindo Que eu tava com saudades E um abraço a todos Do Cal Um abraço Meu amor Quem fez essa piada Do cimento? Eu Mas tá errado Porque se fala A Cal Ah Tomou no rabo O Vral O Vral também é pedreiro Né Vral? A gente tenta Como é que tá as obras? Agora tá meio que parado Agora só nem sábados Não acredito não Sábado só? Só no sábado Obrigado Desgraça O VHC falou Marisol Eu tenho uma oficina mecânica E estou pensando Ô porra Eu não consigo ler o chat No OBS É uma desgraça mesmo E estou pensando em colocar A maravilhosa programação Marisol Para os clientes assistirem Tem o aval? Com certeza Você tem o aval Tem o anal Tem tudo Coloca lá Na sua mecânica Simas Turbo Né? O nome da sua mecânica Pode colocar Fica à vontade Coloca na televisão E me avisa Que eu dou um abraço Para todos Que estiverem assistindo Ok? O Kevin Ele coloca lá É, manda foto também O Kevin coloca Ele obriga os funcionários A assistirem a Marisol Eles não aguentam mais Entendeu? Trabalham a base de tortura Os funcionários Sassá falou O Dele é pedreiro Com estudo Engenheiro é só um nome chique Beijão pra esse pedreiro E aí Vral Ela disse que você é analfabeto Ela falou É, não é mal né Eu só sou linchado Só com paciência Falar nisso Vral Eu peço desculpas Pela vigésima terceira vez Porque eu ainda não te respondi No zap Na hora que der Tudo certo Fazer o que? E eu também Olha, duas coisas que eu pedi Para vocês me lembrarem ontem É responder o Vral E comprar a pilha Para o meu mouse Que eu ainda não comprei Ah, mas não tem muita fofoca não Deu ruim? Deu ruim? Ah, não Foi de base Caralho A mensagem já envelheceu Uma mensagem Já deu errado E eu nem respondi Envelheceu ruim ainda Por cima Não, depois a gente conversa Agora O cavalo 6 na liderança Por quanto tempo? Eu não sei 1400 metros Esta corrida É O Jack Queiroz falou Delay Rafael pilha para o mouse Sabe por que eu delay? Eu odeio a árvore O Jonathan está perguntando Se for o que? Passou ali Não vi Se for assim Todo engenheiro é pedreiro O Corona Vitor perguntou Cadê? Vai número 4 Seu cavalo manco Torcida Torcida O número 6 Continua Líder A maressol está em quarto O próprio Zé falou A tela está pouco poluída Obrigado Não está tanto assim não Só tem o chat ali Não tem nada poluído aí não Foda-se Safoda-se Agora Quem ainda está na liderança O 6 Falta 600 metros Quem está atrás dele é o 2 Mas ele já vem acelerando Enquanto o 6 cansa O 2 O 3 O 3 Ultrapassou Ultrapassou Está em primeiro O sistema falso O da maressol está lá atrás Meu Deus E o 5 Chegou Eu votei no 5 Ele está em quarto Dá tempo ainda O 6 voltou para a liderança Faltando 300 metros Agora está Está pau a pau Está pau de cavalo Ali lado a lado Pau a pau 6 e 3 6 e 3 Faltando 100 metros O 6 ainda está em primeiro Ele vai colocar o focinho Vai colocar Coloca o focinho Cavalo de número 6 Por pouco Quase que ele perde Quase que o 3 Se mantém em primeiro Quem foi no 6 Quem foi Olha lá Ele foi um dos menos votados O cavalo 6 Está ganhando aqui Só zebra 4% Mara é Diga Voto logo Está bom meu querido Fique à vontade Foi o Roberto Marinho Traficante ganhou A única pessoa Comemando no chat Traficante demais Manda aí Roberto Marinho Traficante Manda aí Pronto Está pago Parabéns Vocês superando Minhas expectativas Imperatriz Furiosa Falou Como que zebra Está ganhando Em corrida de cavalo Jequeiroz Está perguntando É porque É zebra De uma lista só Esses daí Estão disfarçados Ao vivo Para todo o Brasil São 11 horas Mais 5 minutos 11 e 5 Em todo o Brasil Lucena 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 Oi Está gemendo Está gostando Lucena Está gostando Estou gostando Agora estou estranhando Você gemendo Desse jeito Lucena O que é isso Bicho Jonathan Falou Lucena Lindo Ah Obrigado Trollzinho Gameplay Estou mais perdido Do que cego Em tiroteio Por que meu querido Estamos aqui ao vivo Na televisão Maresol Eu vou explicar Tudo para você Aqui Do início Tá bom Do início Deixa eu preparar Aqui Para explicar Para você Com todo O conteúdo Possível Do início Tudo começou Quando Deus Criou Adão Não bicho Namora Vai ficar falando Essa bosta De Adão Você está chamando A bíblia de bosta Lucena Não Ô Lucena Lucena Satanista Ô Lucena Satanista Lucena Satanista Não 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 O que é isso Tá É Morreu Alive Você é Satanista Ô Lucena O Lucena O Maurício Tá com a Cris Na mão Igual o Ratinho Naquela Naquela foto Lá Acho que Bateu A loucura Tá no horário Oficial Aí Na hora que o café Quando o café Bate no estômago Aí Então Cadê o meu querido Ali que perguntou Ele que disse Que estava perdido Eu fui explicar Ele deve estar Mais perdido ainda É assim Meu querido A gente está aqui Na live De corrida de cavalos Ao vivo Né E a gente mostra Aqui os cavalos Para vocês apostarem Então Ó Eu já vou Colocar na próxima temporada E aí eu explico Para você Certo Continue aí Não vai embora Olha Obrigado Desgraça VHC Demônio da gula Na TV Maressol Nem respondeu Demônio do Jack Chan Lá Na montanha É o Luceno Então meu querido São nove cavalinhos Certo E aí Ó Esses são os nomes deles Tá O dez O dez não existe Se vocês forem apostar ali Não vão no dez Porque ele não existe Se for Vai perder dinheiro Tá bom Então Deixa eu colocar aqui Qual cavalo vai ganhar Vou abrir as apostas E aqui meu querido A gente tem uma moeda Chamada Atumalaca Isto é um atumalaca Para você consultar seu saldo Coloca a exclamação Atumalaca No chat E você usa essa moeda Para apostar Ok Então Para apostar Você coloca Exclamação Bet Espaço Número Do cavalo Espaço Valor De atumalacas Quando a corrida começar O cavalo Que ganhar Será Declarado O vencedor Obviamente Né Porque não teria como Declará-lo Como perdedor Não é verdade E assim Obrigado Desgraça O cavalo Vencedor Tem direito A pagar Quem apostou nele Entendeu Sim Samuel de Mello Bom dia Meu querido O que Você precisa gritar Você não é satanista Não bicho Pelo amor de Deus Eu não sou Eu não gosto Dessas coisas Eu sou da igreja Eu frequento a missa Ah é Mas a sua hóstia É massa de pizza Ô bicho Tu nunca leva Nada a sério Não é Eu tenho que ficar mutado Não dá Eu fico rindo Dessas coisas Tu não leva Nada a sério Não é bicho Pelo amor de Deus Você não leva Nada a sério Eu levo Fica bravo Longe de um microfone Tá bom meu bicho Eu quero que você se foda Não Ih a Sassá falou que o Luciano é crente do rabo quente Eu me respeito muito Sassá Não faço dizer umas coisas aqui não Lucena cu de charmander Aê meu querido Ah eu vou mostrar os cavalos que eu esqueci Por que vocês estão pedindo F2? Tá aí Pronto Por que que o bot Não aceitou fileira Fileira É Obrigado Desgrave Tentou entender isso aí Tá permitido Fileira O Ismael O Ismael falou Cadê? 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 O que que foi? Nem vi Correm Que o elefante tá bravo Correm 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 É aquela careca né A monja Correm Mostra logo essa porra desse cavalo Caralho É a sua mãe ela Dark A monja correm Prefiro não comentar Jonathan Engraçado que quando a Sassá pediu pro Delay não arrotar Ele não leu Sério? Desculpa meu amor Não vi não Mas eu arrotei? De que hora? Ô é Dermática Oste é com H Viu? Deixa de ser burro Cadê? É minha censura Essa Sassá falando Pra ser a rota de dois em dois minutos Mostra Ah! É o cavalo Esqueci de mostrar os cavalos Aqui ó Medo de geleia É o cavalo dois Tá aqui ele O três Cadê o três? Cavalo três Tá aqui Esse é o favorito O Festa controle Festa controle O quatro É esse aqui ó Número quatro Cavalo robusto O cinco É este Veja só É bastante equilibrado O seis Este é o seis Também equilibrado Aqui é o décimo quarto Encontro de cavalos equilibrados Do Brasil O set Que porra é isso aí? Esse é o set O oitavo É o Chunky Company Veja aí O menino Ruão Falou Chunky Já ganhou E o melódico É o cavalo Do heavy Esse ó Melódico Mind Tá aí Pronto Os cavalos Estão mostrados Não existe dez Certo? Aqui são somente nove Um minuto e meio Pra apostar O pirador Sol falou Solta o forró Por quê? Não Pau na sua bunda Falou É nove na cabeça Caralho Você apostou em quem, Lucena? Não é da sua conta, não É o quê, Lucena? Que malcriação é essa? Passa o José Ih, o cara enviou a prova já Aí ele falou O cara enviou a prova dele Ele tinha me pedido ajuda Mas eu tô em live Não posso ajudá-lo Aí ele respondeu aqui Já mandei Pronto Sinal de que Tá vendo? Ele conseguiu com as próprias pernas Não precisou de mim Orgulho Estou orgulhoso Não tem que dar o peixe Tem que ensinar a pescar O cara aprendeu a pescar sozinho Mas eu não ensinei nada Nem respondi É Sai atrás da própria vara Aí lá Rauner Mandou e errou as questões Se fudeu Ah, aí já não é comigo, não Não tenho nada a ver com isso Ó, essa sozinha falou Já mandei Obrigado por nada Cadê? Esse odds aí É pra ganhar ou é contra? É chances de ganhar, né? Ó, 5 pra 1 11 pra 10 É Salve, Marechol A aula da facul tá multada aqui na outra aba Valeu Mas desmulta aí Porque a qualquer momento Pode ser feita a chamada, viu? Aí você vai Perder a chamada Então fica de olho aí, meu querido Não perca, não Ué, o Nordeste tá chovendo Trollzinho Gameplays Como assim? O Nordeste tá chovendo Ué, mas chove no Nordeste Ah, blana desse bicho mal no cupo Ele tá querendo chovar o Nordeste Esse arrombado aí Mas tá errado? Tá Por quê? Porque o Nordeste é o meu país Olha Qual é o IDH do seu país? Ah, lá vem cego esse IDH Vem O presidente não sabe nem o IDH do país dele Trollzinho falou Calma, eu sou nordestino, pô Tá chovendo lá onde ele mora Aí galera, o Lucena tem o orgulho do Nordeste Vamos rir dele Eu tenho Eu tenho orgulho do meu Nordeste Ah, você comprou o Nordeste? É, eu sou daqui Tá bom Bora, pô Como é esse caralho? Ah, é, é E você é o diretor? Pô Veja aí Muita malcriação, né Que a gente tem que aguentar Deu pau na sua mão O Samuel de Melo falou Deve morar em Serra Talhada Esse daí, ó Não é lá Mas é perto Que o Lucena mora Não, peraí, pô Aí já é demais, né Samuel de Melo Peraí O Lucena mora É porque Não, o Lucena não mora em uma cidade só, não Às vezes o braço dele tá em Serra Talhada A perna tá em Caruaru O Lucena é assim O Lucena é um homem muito expansivo Por que que tão mandando aquilo ali? Que emoji é esse, ô Pipinela? Caralho, é isso, bicho Ah, é um cara careca ajoelhado, é isso? Olha Eu tô chegando bem perto da tela É o Dark Será que eu digo o que é? É o Dark Eu digo É, não sei Perigoso Perigoso, né? Perigoso Sujeito a É, então Sujeito a isso Vamos, vai começar então a corrida Eu vou apostar Ih, tão dizendo que é você Dark, ó É, lembrando que a moderação tá online, viu? X Sim Aí quer dizer que as pessoas não podem tirar onda com sua cara Não, segundo o Marcelo não pode não Toda vez que eu ofender o Marcelo ele dá Mas não é com a cara É com o couro cabeludo que tira onda É É, verdade Ó, eu vou no Gelifobia, certo? Vou nele aqui, ó Tenho medo de geleia Eu vou na parte da controlada Pronto Ó, mandaram você agora, Luciano Olha lá Seu Pokémon ali Seu Pokémon Pra tu ter ideia Como tá atrasado aqui Que eu tô pelo celular Tá, agora Tô apostando no Gelifobia Pra tu ter ideia Foda-se Quem manda ter internet ruim? Não, a internet é boa O problema é o aplicativo da Twitter Que tá bugado aqui Ah, tá bom Só pra você Pra mim tá em tempo real aqui no meu aplicativo Tem o couro no meu pau Veja só Olha, tem um cara careca ali Quem é? Quem é esse? O emoji de careca É o do Jack Heróis? É, o do Jack Heróis Começa! Brother, é o emoji global da Twitch É o quê? É o emoji global da Twitch Agora Começa! O número 5 tá na liderança O número 5 O do Lucena Tá em quarto lugar Cavalo do Lucena Tá de 4 E agora Cadê o da Marisol? Tá se aproximando Tá cheirando O rabinho dos cavalos Que são líderes Emoji do João Amorim Preenche a tela No momento Saudades do João Amorim Queria tanto um filme novo dele Pra assistir Que tristeza, né? É pra isso Agora Mil e cem metros E aí Muitos careca na tela De onde vocês arrumam Tanto careca aí Pra colocar aqui Bora Tá aí O cavalo 5 ainda tá em primeiro Ele tá com folga Larga vantagem Quantas pessoas foram no 5? Vamos ver Vamos ver Vamos ver No 5 13% Olha aí 700 metros Eu acho que não tem muita chance De virar não O 5 vai continuar Cheio de emoji na tela Ah! O 7 passou! Quando a gente menos esperava Atualiza o placar Que o 7 passou O 5 foi lá Pra puta Que pariu E lá vem Tem outro ali do lado É o 8 Os cavalos estão on fire Mas Já tem outro na cola Já tem Quem será? Não sei quem vai ganhar Não sei O 1 tá se aproximando Mas o 8 Botou o focinho na frente Olha só lado a lado Ai! Oito Vence É o Chunky Company Olha alguém Lembra que alguém falou Chunky na cabeça Alguém falou ali Lembra? Pois é Ganhou Marisol Hoje nenhum cavalo Da Marisol venceu Foi só derrota Só dívida Agora vai o filho da puta Agora sim Você quer ir? Não Quem vai é o filho da puta Então Por isso que eu tô te convidando Brincadeira É brincadeira Tá bom? Não fica triste não Tô triste O Rica O Rica que faz aí também As apostas com o cavalo Tá passando raiva Já mandou no chat Lixo Eu tava torcendo pro cavalo dele Puta merda Vou tomar banho Pois ou vai Coitado Vai lá Vral Vai lá Vral Venceu O 8 Agora Como sempre Vamos encerrar a temporada Com a corrida do cavalo Filho da puta É o nosso cavalo oficial Do século 18 Cavalo muito foda F2 Por que F2? Que é o cavalo Filho da puta Ah é Então tem que fazer A vinheta do cavalo José Filho da puta Já tem É o privado do Discord Tem? Não acredito Olha Lucena 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 É muito ativo Né Lucena Você é ativo Pai Eu cheguei por cá Tem uns 3 meses Que eu mandei Puta que pariu É mesmo Tá aqui Vou colocar no soundpad Caramba Eu não vejo nada Tá aqui Que lindo Vai Ouçam Cavalo filho da puta Olha que foia Cavalo filho da puta Muito bom Muito bom Lucena Depois de 3 meses Finalmente Estamos colocando A vinheta Raulner Mais um Ele tá da mesma fala É O Raulner falou Mais um que tá sendo Ignorado no PV Mas é só É um grande ghost E olha que eu sou Do elenco Ai 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 Não tem um tempo não Às vezes Acontece Deixa eu ver Já apaguei? Já? Já Então vamos ver O cavalo filho da puta Final de temporada Show Lucena Você é muito show O Pimpinela disse Obrigado O que mais? Parabéns TVzinha Pela atenção aos amigos Não O senhor O senhor Dark Cybert Você pode reclamar De demora Com a minha pessoa? Ou não? Não Então pronto O que mais? Senhor Não O Vral não O Vral não Só tem eu aqui Que não posso reclamar disso Acho que é eu Assassar E sei lá Mas porque você é meu amigo Há pouco tempo Quando começar A cansar da sua careca Eu vou demorar bastante Beijo ao José Três semanas Sem responder É o José que me ignora Esse corno safado Mandei mensagem pra ele Ele nem Não sabe nem que vocês existem mais José é um arrombado José filho da puta Bora Colocar o filho da puta aqui Olha lá Então Como explicado Vou explicar de novo Não é O número do cavalo Não é o gate Certo? É o no N-O Então o número do filho da puta Não é um É oito Certo? Entendido? Então vamos abrir as apostas Voltar à competição Pra encerrar a temporada A gente vai colocar o cavalo Filho de uma puta Tá na tela Apostem Certo? Olha aí Já foram nele já Aqui Deixa eu ver Ih caralho Que porra foi isso? Recebi o que aqui? O barulho é esse? Que eu nem sei o que é E-mail? Foda-se Levou no Rocket Royal Ah, pensei que era no League Vamos mostrar então Eu acho Ah, dá Olha, o filho da puta Tá aí Os dados dele O Angelic Wave O Cavalo General General Gigante Bom dia Bom dia Aê O quatro é o Flaming Fate O cinco É o Burst of Liberty Muito ruim esse cavalo Não é possível que ele ganhe Do filho da puta não O Sombra Som É o Cavalo Assombração O sétimo É o Rocket Royal O Lucena foi no Royal Porque ele lembra Do Bocão da Royal O Bocão da Gelatina Que é o irmão dele Wise Wax O nove É o Espírito do Sucesso E o dez É o Morning Sense Pronto Cavalos mostrados O nosso filho da puta É o nosso cavalo oficial É o cavalo que Em quantas temporadas Já tem dois anos Vai fazer dois anos O programa Corrido de Cavalo Já vai fazer dois anos Já tem não sei quantos episódios E o filho da puta Nunca ganhou Carioca Safado Bom dia Obrigado meu querido Deixa eu ver aqui Eu tenho fé Que um dia ele vai ganhar ainda Não sei quando Mas ele ainda vai ganhar Também Também tenho fé Desde o século XVIII Que ele não ganha É Já 200 anos de derrota Tá aqui ó Vou colocar a ficha Do cavalo filho da puta Pra quem não conhece Inclusive em agosto A gente comemorou Comemorou não né A gente relembrou O aniversário de morte dele Isso aqui é o filho da puta Nascimento Cinco dias antes do meu aniversário Ó No dia 14 de abril A gente faz live De corrida de cavalo Porque é o aniversário dele É verdade 210 anos do cavalo Filho da puta hein Dia 14 de abril Que eu compareço Ó Morreu no dia 25 de agosto De 1835 Ele é britânico Parentesco O pai do filho da puta É o Rafa Zard Arrota longe do microfone Tá bom meu bem Tá bom meu bem Vou arrotar longe Tá bom Obrigado carioca safado Tá bom meu bem A mãe Ó a mãe não é puta não É senhora Barnard O avô materno É o Waxi Tá aí Tem até a árvore genealógica Do cavalo Filho de uma puta Compareçam no aniversário dele Certo? Alexandre Frata dopado Falou Mr. Barnett puta Olha Não O Small disse que não é Não é puta não Obrigado Small Vai 2 minutos e meio Pra apostar Lucena Você foi em quem? No Royal Ah é Lembrei Da gelatina Porque esse nome Dedé João perguntou Bom Pelo que eu me lembre O dono do cavalo Ele é britânico E Se eu não me engano Ele tinha um empregado Ou alguém próximo a ele Que era de Portugal E ele ouvia O cara xingando Filho da puta Filho da puta E aí ele gostou do nome Obrigado desgraça E teve Parece que teve Traição Nessa história E aí ele colocou Pra xingar alguém Eu não lembro direito Mas sei que ele aprendeu Ó É O Nordspir falou Nordspir é a nossa enciclopédia Falou que ele tava Ele tava em Portugal Enquanto tomava chifre Ah É Por causa de traição Tem a ver com chifre Tá vendo Lucena? Sim O que é que eu tenho a ver com isso? Bom Se você não sabe Não sou eu Que eu vou contar Não Opa Eu não levo o gai Lá de Minas Gerais Não É o último a saber Não Você leva aí perto mesmo Em Pernambuco mesmo Aí com essa circunferência Você fica parecendo Aquele Boi Nelore Bicho Dá pra começar A porra Nessa casa logo não Ó Lucena Para de me apressar Porra Falta um minuto Ô bicho Já são 11h28 E eu com isso O senhor tem o relógio Puta que me pariu Não é filho da puta O nome do cavalo Tá gostando Lucena? Não Cadê o Morris? Ah pena que eu não tenho O telefone do Morris Ô Dark Eu tenho Manda pra mim aí A Sassá tem viu A Sassá é amiga dele Ele mora ali Cadê? Manda aí pra mim Eu vou liga pro Morris Liga pro Morris Daqui a pouco Roger Dei Roger Dei Airoldauer Falou Gordofobia rolando solta Mas por que? Bom dia Voltei Bom dia Depois que o processinho Vim Aí ele fica Ah Lucena Mas por que? Por que gordofobia? Por que gordofobia? Eu não tenho medo de você Lucena Depois você Quando chegar Um processozinho aí Uma intimaçãozinha Na justiça Aí depois você vem A dizer Ah Lucena Não sei o que Aí você vai chegar Lá no juiz E vai dizer Seu juiz Ele me chamou de gordo Aí o juiz vai dizer Mas você não é não? Você é magro Por acaso? É Se preocupa não Que o juiz vai dizer isso Tá bom Cheguei atrasado Vão Pato disse E apostei errado Ah eu tampei aqui O que mais? Hora dos telefonemas Obrigado Dark Mandou o telefone aqui Do Morius Vou ligar pra ele Deixa eu abrir Ah pode ser Você só liga Ou não liga Será que ele tá na faculdade Uma hora dessa? Foda Obrigado Desgraçado Ligou pra mim Na hora do trabalho Porque não pode ligar Na hora da faculdade O VHC disse Está redondamente enganado Lucena Ele vai ficar confuso Acho que ele não vai saber Que é tu Então Ele não sabe nem Onde é o DDD84 Ele não sabe Então ele vai ficar confuso Eu vou fingir que eu sou O que? Eu já sei Já sei Eu tenho tudo em mente Muda a voz Vou mudar Morius tá aqui Vamos ver Vamos mutá-los no Discord Ok? Volto já Ok Vamos ligar pro Morius Vamos Nunca liguei Um E aí E aí E aí E aí Será que ele bateu? E aí E aí E aí Deve estar dormindo Alô, bom dia Alô É o Flávio Isso Aqui é da Universidade de Minas Gerais E nós queremos oferecer um curso de agropecuária pra você Tem interesse? Vai se lascar, meu amigão Eu tô na aula Como é? Desculpa? Tive que sair da aula Só um segundo eu tô ocupado Aula de agropecuária, você tem interesse? Não, valeu Por que não? Eu não Mas você não é um boi nelore, seu corno Porque eu me escondiante, meu amigo Você é um corno Véi Depois eu saí da aula, pô A sua mulher Só não Sua mulher tá corno Eu tenho que ir pra aula, rapaz Foda-se a sua aula É isso Corno Ele não reconheceu Ele não reconheceu Caio Moris é muito burro, né mano? Com um pod, né mano? Ele tá fazendo medicina ainda Burro desse jeito Olha o futuro da medicina aí Ele saiu da sala de aula pra atender E pior que a gente não tem que falar nada Que quando ele chegar na cal Depois ele vai falar Nossa, me ligaram, é Vocês nem sabem Ele ouve a minha voz todo dia na cal Ele não reconheceu Liga, não liga O rapaz já na cal Liu de novo? Não, é capaz dele bloquear Vamos guardar, né? Pra aproveitar outros dias Obrigado, desgraça Matheus disse Carai Vamos terminar logo a corrida Que eu esqueci da corrida Bora O Morios caiu na pegadinha Cadê? O filho da puta Vai postar nele Ah, não dá pra postar Aqui é só simulate Vamos lá Veo Ai, ai, ai Cavalos apostos Valendo Abriu a porteira Os cavalos cavalgão Os equinos Todos aí Todos os cavalos Tem quatro patas Quatro patas os cavalos tem Todo mundo correndo Tem crina O cavalo tem crina Tá na liderança O filho da puta Tá na liderança O filho da puta Tá na liderança O filho da puta Por quanto tempo eu me pergunto? Eu não sei Quem é que tá? O Arkadeph mandou exclamação Porta 3 Pode escolher o A porta Tá aí o filho da puta Tá na liderança Meu Deus, 600 metros Será que é hoje? Vai ser hoje? Ai Ai Como é que tá? Ai, quando eu falo no zap O meu áudio diminui É uma boceta isso Deixa eu ver Ai, pronto Agora tá alto Agora tá alto Vai Os cavalos estão tudo Olha aí Ai, filha da puta Já perdeu A liderança Já tá em segundo lugar A Flame Fate tá em primeiro 100 metros O Royal Não, o cavalo do Lucena Não Ganhou Ah O grito que veio Chupa seu forno Lucena gritou assim Ah Aeeee, caralho Parabéns Lucena Eu sabia que Olha aí O seu cavalo da gelatina O Bocão da Royal Ganhou Obrigado desgraça Matheus falou ganhei Ó tá aqui o cavalo O Lucena foi no Royal Porque ele é O Bocão da Royal Olha aí a foto do Lucena pra todo mundo ver Parabéns Lucena É valeu aí ó tá vendo O Alexandre Frota dopado dizendo que eu respondi Nas urnas de aposto em cavalo Tá vendo ó Boa Vamos pagar aqui quem apostou junto com Lucena quem seguiu a cal dele Foi Olha lá 25% Da população Parabéns Brasil Pronto escolhido Imperador Sol Falou eu te odeio cavalo filho da puta Eu também odeio ele nunca vai ganhar essa Porra é impressionante Então meu querido Brasil a gente encerra assim A nossa querida live de cavalinhos Ao vivo para todo Brasil Corrida de cavalos Filha da puta Pelo menos ele chegou em terceiro né Acho que foi o máximo que ele conseguiu Olha lá Cliparam o Lucena comemorando Narcisa falou mas já Já tá na hora minha querida Narcisa Daqui a pouco a gente vai Almoçar o nosso almoço né Hoje a tarde Vamos fazer a casa hoje É Veja só eu tenho muitas ocupações Mas eu venho Venha Venha por favor venha Narcisa falou já estou com saudade da Marisol e grande elenco Ai que fofa Então quando quiser Entra na call do Discord Narcisa Fica ouvindo a gente conversar Conversa com a gente Ela tá sem sub Tá sem sub Eu coloco o convidado pra você Aí você entra Tá bom O Ivan falou Dominó hoje Não vai ser hoje Ivan Porque o Portugal ainda tá com a boca mole Dos dentes que ele tirou É É a justificativa dele Mas eu vou tentar convencê-lo Ele vai jogar Nem que caia a boca dele Caia a mandíbula no chão O pedaço do maxilar Nem que ele sem boca ele vai jogar Narcisa falou Na live da tarde eu posso Então tá bom Fique à vontade Mas se for live da casa não tem como Narcisa Mas nas calls fora de live Tá sempre aberto aí pode entrar certo Venha Venha Exatamente Então Um abraço Lucena Valeu Até mais tarde Na casa Obrigado Marcelo De nada Mirassol Tamo junto Não é um adeus assim É um até mais Que voz lisinha É lisinha.com Dá muito orgulho desse menino aí Olha Só progresso Obrigado Dark É nóis Tamo junto Até a próxima pessoal Até a próxima Canal dele aí Dark Silent Que tá aí só clicar no nick Nosso moderador Obrigado Quem mais Vral já tá aí? Vral chegou? Não né? Diz que foi tomar banho Foi lavar o saco Amanhã hein Amanhã que tem live Amanhã tem live da Litoral Litoral E Litoral Vai ter festa Vai ter festa Um beijo pro meu amor Sassazinha Que está aí Ela falou Pelo menos eles conseguiram se despedir sem serem multados Desculpa meu amor Então tchau né? Tchau Tchau Vamos tudo pras putas aqui desses parios E de tarde tem live Um beijo a todos Vai todo mundo dá tchau coletivo aí vai Tchau 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 Pronto Tá aí o tchau de vocês Coloca Sobe a música Música na tela aí vai Vai pra bom tempo Fique pariu Vai 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 Eu só me lembro Que ela que se chorando Vai acabar É melhor acabar Quem tá apaixonado sou o Dudricinho Eu posso dar um presente pra vocês? Pode Esse coração é de vocês É Trabalhamos em forró Mais romântico do que nunca Vamos se apaixonar É Essa é pra curar seu coração Doutor Doutor O dia que ela está aí Doutor Aqui só pra cuidar de mim Acabou Nossa Iiii O que foi Dark? O som que tava fazendo aí Achei que era o Senna Ele devia estar na rua Gostou Gostou da live Dark? Gostei Eu passo raiva em E live de aposta de cavalo Que eu sempre perco Apostei umas três vezes E perdi as três Trezento Tomalak Jogada no lixo Mas É igual o Abatroz Falou quando ele perdeu cinco mil Falou na sinuquinha Eu Eu recupero Nas lives de Tekken Eu recupero Nas lives de Tekken Você vai Você vai apanhar até crescer cabelo Eu acho que tu vai passar muita raiva Porque Igual no dia que tu jogou Tekken 3 lá Sozinho Tava passando raiva sozinho Lá jogando Tekken Tu vai passar muita raiva Jogando Tekken na sexta-feira Sim Ai, tudo bem O Brau não volta Ah, o Marcelo Marcelo Bom dia Bom dia Marcelo Tudo bom? Bom e bonito Parou de roubar a internet da vizinha Né Marcelo? Finalmente Nossa Finalmente é E alegria Alegria Marcelo confessa em live Que roubava a internet da vizinha E ainda tamo em live Ladrão Exclamação 90 Tchau Vai Vai, vai embora logo Aqui é a vida de maracotaia né Tchau